Música Sou do interior de Pernambuco, interior de Recife, então tem uns amigos meus que trabalham aqui e eles precisavam de alguém para trabalhar como garçom, então já vim com o emprego certo e lugar para ficar. Até aí tudo certo, mas no trabalho ele conheceu algo que jamais imaginaria fazer e que está mudando a vida dele. Lá onde eu trabalho tem um amigo que ele gosta de assistir luta, então ele ficava me falando sobre lutas e tal, aí eu falei assim, eu vou entrar em uma academia e vou ser lutador. Música Procurei os meninos e comecei a treinar com eles, Muay Thai e Jiu Jitsu, eu comecei firme já sabendo que eu queria ser lutador. Isso vai fazer três anos, aí eu comecei treinando Muay Thai e Jiu Jitsu, né? No começo é difícil, mas depois a gente se acostuma. A rotina e os treinos são bem pesados. Eu acordo cedo, eu acordo sete e meia da manhã e venho para cá treinar Muay Thai, né? Tenho treino das oito às nove, depois vou para a academia de novo, para outra academia de Jiu Jitsu, e à tarde eu vou treinar um cardio, para ganhar o condicionamento. Música Mas tanto esforço vale muito a pena. São onze lutas e nove vitórias. No Muay Thai são dez lutas, oito consecutivas, mais uma de MMA no Amador, então é uma vitória. O amor pelo MMA e a vontade de crescer na carreira fez com que o Luciano mudasse não somente de trabalho, mas de país. É, eu estou indo sozinho, né? Estou mudando para a Irlanda, então eu vi que lá eles têm um suporte muito bom para os lutadores, então é um lugar onde eu vou estar em boas mãos. Espero estar em um evento grande de MMA, né? Pretendo competir bastante e crescer nessa área. Tô ansioso, tô bastante ansioso. Tô contando os dias. Música